É-nos dito que um pasteleiro usa 8 canecas de farinha para fazer uma fornada de queques para a sua pastelaria. Completa a tabela de acordo com a razão correspondente. Então estão a dizer-nos que por cada fornada ele precisa de 8 canecas de farinha. Ou precisa de 8 canecas de farinha por cada fornada. Se ele fizer 2 fornadas, quantas canecas de farinha precisará? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Se ele tem o dobro das fornadas, ele vai precisar do dobro de canecas de farinha. Em vez de 8, vai usar 16. E se ele tiver 3 vezes mais fornadas, terá 3 vezes mais canecas de farinha. Em vez de 8, terá 8 vezes 3, que é 24. Aqui em baixo, pedem-nos para representar os pares ordenados XY da tabela no gráfico seguinte. Então, queremos representar no gráfico uma fornada, 8 canecas, 2 fornadas, 16 canecas, 3 fornadas, 24 canecas. Então vamos a isso. Vamos ver se conseguimos. Ok. Estou aqui a assumir que no eixo horizontal temos as fornadas. E no eixo vertical temos o número de canecas de farinha. Então, por cada fornada, precisamos de 8 canecas de farinha. Vamos lá ver. Então, uma fornada. E aqui temos 8 canecas de farinha. Vamos confirmar. 5, 6, 7, 8 canecas. É aqui mesmo. Para 2 fornadas de queques, vamos precisar de 16 canecas de farinha. O que nos coloca... Então, X igual a 2 e agora Y igual a 16. Coloca-nos aqui. E por fim, para as 3 fornadas, vamos precisar de 24 canecas de farinha. Para 3 fornadas e agora vamos subir o ponto para Y igual a 24. Aqui mesmo. E sabemos que está correto porque se consegue ver o 25 mesmo por cima. E o que se conclui é... Devido à razão entre as fornadas e as canecas de farinha ser constante, podemos ligar todos estes pontos com uma reta. Porque temos uma razão constante. Sempre que movemos 1 para a direita, vamos ter de subir 8. Cada vez que adicionarmos uma fornada, vamos ter mais 8 canecas de farinha. Vamos fazer outro exemplo. O exemplo diz que o Duarte lava os carros dos vizinhos ao fim de semana para ganhar algum dinheiro. O Duarte cobra um valor fixo por cada carro que lava. Os pontos do referencial cartesiano seguinte indicam quanto é que o Duarte cobra por 2, 5 e 8 carros que lava. Vamos ver o que é que se passa aqui. Quando ele lava 2 carros, parece que ele cobra 15 euros. Quando ele lava 5 carros, parece que ele cobra um valor entre 35 e 40. E por 8 carros, parece que ele cobra 60 euros. Uma forma de pensar no problema é através da razão entre o número de carros que o Duarte lava e o dinheiro em euros que recebe. Ou seja, 2 a dividir por 15. Também se pode dizer 15 euros por cada 2 carros. E quando vamos para 8 carros, estamos a multiplicar o número de carros por 4 e também estamos a multiplicar o valor ganho em euros por 4. Mais uma vez, como temos uma razão fixa, os 3 pontos assentam numa reta. Aqui em baixo perguntam, quanto é que o Duarte cobra por lavar 4 carros? Bem, se é 15 euros por cada 2 carros, 4 carros será 2 vezes mais. Sendo assim, será 30 euros por 4 carros para termos a mesma razão. Vamos fazer outro exemplo. O exemplo diz que a Mónica trabalha a varreira neve dos seus vizinhos. A Mónica representou no referencial cartesiano abaixo os pontos que indicam o que ela ganhou, consoante o número de vezes que ela varreu neve. Então, vamos ver. Quando ela apanha neve 3 vezes, parece que ganha 18 euros. Quando ela apanha 4 vezes neve, parece que é 24 euros o valor que ganha. Parece que a razão é constante e é 3 a dividir por 18. A razão entre 3 e 18 é o mesmo que, ou uma outra forma de ver o problema, é 18 euros por cada 3 vezes que ela apanha neve, o que é equivalente a 6 euros por cada vez que ela apanha neve. Vamos tentar perceber o que é que nos pedem. Vamos subir o ecrã e diz assim, qual dos seguintes pares ordenados pode a Mónica adicionar ao gráfico? Então, este ponto aqui. Este ponto aqui, por uma vez que apanha neve, recebe 10 euros. Não, não seria consistente com os dados no gráfico. Nós vimos que ela recebeu 18 euros por apanhar neve 3 vezes. Parece que vai receber 6 euros de cada vez que for apanhar neve. Portanto, excluímos esta opção. Vamos ver a próxima. Apanha neve 2 vezes e recebe 12 euros. Esta faz sentido, porque se ela recebe 6 euros de cada vez que apanha neve, se a razão entre o número de vezes que apanha neve e o dinheiro que recebe em euros é 3 a dividir por 18 ou 1 a dividir por 6, isso é equivalente a 2 a dividir por 12. Então, vamos selecionar esta opção.